Bom dia, saudações corintianas, você vai ver esse vídeo de manhã, mas a gente tá gravando aqui pra lá de uma, quase duas da manhã quando terminou a Zona Missa, terminou coletiva e terminou aqui ó, no gramado do estádio Santa Cruz, a primeira perna da Sud-Americana Corinthians vence Red Bull Bragantino, leva a vantagem pra terça que vem na Neoquímica Arena pra avançar pras quartas de final da Sud-Americana Certo? Informações que a gente conseguiu captar aqui, eu fiz um tweet logo após o término do jogo, conversando com algumas pessoas que dois argentinos haviam sido contratados, já estariam contratados, confirmando a informação do Neto acho que tem outros perfis também que confirmaram a situação de dois sul-americanos contratados Eu errei Pronto, simples Um é venezuelano José Martínez, volante O centro avante É argentino Certo? Captamos informação daqui Conversamos aqui E quem passou pra gente Passou dois argentinos Pero não é múltiplo Um é venezuelano Esse já O Macedo Já informou Já tem matéria no GE E o centro avante É argentino E deve Muito em breve Aparecer o nome No decorrer dessa semana Quem sabe Hoje Vamos tentar Certo? Perdão pela bola pra fora Enfim, não foi só eu Todo mundo que tava conversando aqui Teve a mesma informação E soltou a mesma informação Estávamos todos conversando na harmonia por aqui Tá bom? Coelhar Tava próximo Muito próximo Fim Fim Gonzalo Plata Como já informei desde o dia 9 Não segue conversando Acabou a conversa com Gonzalo Plata Michael Nem que sim, nem que não Tá? Então Rapidinhas Coelhar Off Fim Gonzalo Fim José Martínez Volante Tá dentro E o centro avante Da Argentina É São Perdão Os dois Os dois Novos reforços do Corinthians Pra essa janela De 2 de setembro Quando encerra As inscrições Do Boletim Informativo Diário Para as competições Nacionais E das Copas Quem sabe o Coringão não avança Na Sudamericana Certo? Ganhamos Dois novos jogadores Hugo conversou na Zona Mista Falando sobre a permanência Por aqui E sobre a identidade Do Corinthians Ok? Vai Corinthians E se não for A gente empurra Valeu